Bom pessoal do 100% Motor, esse é um carro que é um projeto caseiro na verdade, é um cliente meu que Ele já correu de Rally, correu Rally dos Sertões, correu muita prova de Rally e gosta muito de andar off-road Ele tem muito Jeep, muito carro, ele já correu com várias marcas de carro no Rally dos Sertões E ele resolveu criar esse carro aqui, na verdade a base dele é um Toyota SW4 Diesel 3.0 É a mecânica toda, é o motor e o câmbio desse carro, é um câmbio manual Só que ele fez o carro todo de fibra, com o chassi mais curto Ele tem esse motor 3.0, turbo diesel modificado, ele tem a potência aumentada E ele construiu o restante, fez um intercooler enorme para poder melhorar o carro O carro tem guincho, que ele usa no off-road Ele encurtou o entre-eixo e construiu lá na casa dele as bandejas, toda a modificação ele fez lá Os paralamas, ele construiu tudo lá E ele me trouxe o carro para ajudar com o problema que ele tem com o motor Ele está com o problema de alimentação de diesel E para eu, como eu tenho equipamento de alinhamento manual no chão da oficina Que eu sempre usei em corrida, para câmbio, caster, convergência, eu faço aqui Então ele quer testar um alinhamento para usar na pista E como ele não tem o ferramental, então eu vou fazer um alinhamento desse carro E resolver esse problema de alimentação que está falhando o diesel no motor Que ele não conseguiu resolver Mas ele fez todo o carro na casa dele e o carro ficou muito legal É um carro 4x4 integral Com a caixa reduzida Ele tem essa opção da caixa usar a reduzida Em uma situação ruim E ele está todo adaptado para andar na trilha em condição severa mesmo Para ele poder brincar Os 4 amortecedores que ele fez, na própria experiência que tem no Rally Eles são pressurizados Você vê que está montado no amortecedor Na verdade, esse amortecedor deve ter sido montado Ele comprou algum amortecedor americano de Rally E já foi modificado Ele montou uma mangueira enorme E a garrafa fica aqui Ele pressuriza, normalmente é nitrogênio que usa aqui E ele acerta essa pressão de nitrogênio Para evitar a formação de bolha no óleo E para manter o funcionamento correto das vaulas do amortecedor É um sistema coil over Nas duas dianteiras Na traseira, por enquanto, tem um amortecedor só Mas ele já deixou a bandeja preparada Para montar dois amortecedores Com dois conjuntos de mola E a parte traseira Ela tem uma mola dupla Vamos dizer assim Alguns chamam de mola help Cada um dá um nome Ele tem uma molinha curtinha Com uma carga diferente da mola principal Para ela fazer uma absorção melhor Em terreno de pouca irregularidade Quando a roda movimenta pouco A mola principal é tão dura Por causa dele saltar com o carro Que essa mola menor Ela faz ele copiar mais o solo Quando a rugosidade é pequena E quando ele pula, ela encosta ela E a mola grande é que trabalha Ele tem isso na traseira Na dianteira, ele só montou a mola principal O amortecedor é longo E o traseiro também tem garrafa Toda a linha de captação de ar Está bem elevada Está montada com mangueira vedada No motor inteiro E joga para cima E o escapamento também ele modificou Para poder entrar em charco de água E seja o que Deus quiser É um carro muito leve Deve ser um brinquedo interessante Eu ainda não andei O carro veio para cá Para eu poder modificar A suspensão e alimentação do motor Depois eu vou dar uma volta Mas na rua você não experimenta esse carro Esse carro funciona mesmo É no off-road Por causa dos diferenciais blocados Ele é muito curto Ele deve ser muito bom fora de estrada Mas vamos ver se a gente consegue Fazer alguma imagem desse carro Come emphasis Eu vou dar uma Só te tarde CONINHER Eu vou dar principalmente Eu vou dar a passo Um Eu vou fazer Eu vou dar Eu vou próprio Eu vou dar Eu vou dar